Nuvens Densas A mente logo brotou Calado fica observar Como tudo se transforma O que não passa já mudou Mas a saudade não me deixou Passo a passo eu tô indo pela estrada Vou sumindo Passo a passo eu tô indo pela estrada Vou sumindo Novamente a chuva cai E a solidão me assola Todo tempo a pensar No meu amor que foi embora Calado fica observar Como tudo se transforma O que não passa já mudou Mas a saudade não me deixou Passo a passo eu tô indo pela estrada Vou sumindo Passo a passo eu tô indo pela estrada Vou sumindo Passo a passo eu tô indo pela estrada Vou sumindo E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal